Fala aí, tudo bem com você? Hoje eu quero compartilhar contigo três dicas para você conquistar a confiança do seu público. Três dicas para você conquistar a confiança do seu leitor. Primeiro, crie relacionamento com as pessoas, com o seu público. As pessoas, elas gostam de se relacionar com outras pessoas. Então, compartilhe experiências que você teve, compartilhe as suas frustrações, compartilhe o que deu errado para você no seu negócio, compartilhe tudo o que você passou durante o período que você iniciou o seu projeto, o seu negócio, seja pessoal ou da sua empresa, tá certo? Segundo, compartilhe algo de qualidade. A internet está cheia de informações. A internet, por todos os lugares que você navega, você vai encontrar informações daquilo que você quer. Então, você tem que oferecer algo diferencial, algo que nenhuma outra pessoa possa oferecer. Mostre o diferencial do seu negócio, da sua empresa ou de você mesmo, tá certo? Terceiro e último, não queira apenas vender para o seu público. As pessoas percebem quando você está realmente interessado em ajudá-los ou quando você está interessado apenas em vender o seu produto, vender o seu serviço. Então, não queira todo dia mandar e-mails, entrar em contato com a pessoa ou toda semana oferecendo produtos novos, tá certo? Não faça isso, ok? Se uma pessoa comprou hoje o seu produto, certamente ela não vai comprar amanhã. Então, não queira vender todo dia o mesmo produto ou produtos diferentes para a mesma pessoa. Dê um tempo e durante esse tempo você vai criando um relacionamento mais forte ainda com esta pessoa, ok? É isso, eu espero que você tenha gostado e que você comece a aplicar essas dicas no seu negócio, tá ok? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!